Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, vou contar pra vocês hoje a história do dia em que eu chamei uma médica de vagabunda e me dei mal. Antes disso, eu peço a vocês gentilmente pra se inscrever no canal, ativar as notificações, pra ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu já peço perdão, peço desculpa pra humanidade, pra Jesus, pro universo, por ter cometido esse ato grosseiro lá atrás, quando eu ainda estava vestibulando, quando eu ainda prestava vestibular. Não sou disso, não sou de chamar as pessoas por esses nomes, acho horrível gente que xinga. Meu pai era uma pessoa que vivia xingando, xingando, xingando e chamando os outros de vagabundo e não sei o que. E eu sempre achei isso muito feio. Mas hábito de casa vai à praça. Sempre ouvi meu pai chamando essa médica de vagabunda e aí transferi aquilo pra mim, falei e me ferrei. Bom, como é que aconteceu isso? Gente, como eu falei, não, já peço desculpa de antemão de ter cometido esse ato grosseiro. Eu estava com 17, 18 anos prestando vestibular. Eu já morava aqui em Curitiba, fazia, estudava aqui, fazia cursinho aqui. Nossa, minha água, minha água não está aqui. Estudava aqui em Curitiba. E aí, quando chegou no mês de julho, eu fui pra Uberaba, Minas Gerais, prestar vestibular lá na Federal de Uberaba. E eu tenho um amigo, um grande amigo meu, o Bruno. Um abraço pro Bruno, pra Roberta, pras crianças lá em Jataí, no interior de Goiás. É um pediatra excelente. Na época, o Bruno fazia medicina, o primeiro, o segundo, o terceiro ano de medicina. Eu fui pra Uberaba, prestar vestibular, pra ficar na casa do Bruno. Só que o Bruno morava com mais outros amigos nessa casa. Então, eles tinham uma república, então vários estudantes dividiam essa casa. Dentre um desses amigos dele, que dividia com ele, já era médico. Então, ele já era formado em medicina e estava fazendo pediatria. Beleza, era a época de Copa do Mundo. Então, eu cheguei lá em Uberaba, de boa, primeiro dia, ficamos ali e tal, tal, dormimos. No outro dia, era jogo da Copa. Aí, o Bruno falou assim, Rafael, eu vou assistir o jogo com meus amigos, você quer ir com a gente? Falei, não, Bruno, eu vou dormir cedo, porque amanhã eu tenho prova de vestibular, vou ficar bem de boa mesmo. Pode ir tranquilo, nem se preocupa comigo não, fico de boa aqui. E o Bruno saiu com os outros meninos e ficaram lá na casa só o menino, que já era médico. E o pai dele, de Belo Horizonte, que era um pediatra famoso lá em BH, é famoso lá em BH, que estava lá visitando o filho. E eu, aí eles, Rafael, a gente vai jantar, você não quer jantar com a gente? Então, vamos, eles ficaram incomodados de eu ficar sozinho lá na casa. Eu peguei e fui com eles jantar, comer pizza. E a gente sentou lá e ele contando, falei, ah, então o senhor é pediatra também. Falei, pô, filho fazendo pediatria, o pai já é pediatra, que legal, tal. E beleza, falei, ah, você é de Goiás? Falei, sou, sou de Goiás, mas eu estudo em Curitiba, tal. Eu nem tinha passado no vestibular ainda, gente. E aí ele pegou e falou assim, ah, pois é, pô, eu tenho uns amigos médicos lá em Goiás, que legal. Eu falei assim, pois é, e por falar em pediatria, a gente tem uma história tão triste na minha família, que a gente até hoje é meio traumatizado com isso, que uma médica vagabunda lá de Goiânia cometeu um ato muito errado com o meu irmão. O meu irmão sofreu tanto, minha família sofreu tanto e meio que a gente traumatizou com esse negócio. Aí ele falou assim, sério? Aí quando eu falei assim, uma vagabunda, eu lembro que ele ficou meio assim, sabe, incomodado. E, lógico, eu também ficaria incomodado se alguém me perde de mim e falasse assim de alguém que é vagabundo. Principalmente um colega médico, engenheiro, sei lá. Tem muita gente que é vagabunda, né, gente? Mas assim, você falar assim meio que assusta. Aí eu peguei e falei, ah, é, e o que aconteceu? Eu falei, não, pois é, meu irmão era pequenininho. Tinha problema de crescimento na cabeça da gente, né, porque meu irmão sempre foi menor do que eu. E a família da minha mãe é toda pequena, gente. O meu bisavô tinha 1,65 de altura. A minha avó é pequenininha, minha mãe é baixinha, minha família é baixinha do lado da minha mãe. Eu puxei a família do meu pai, que é uma família alta. E aí eu contando pra ele que o meu irmão tinha ali, entre aspas, todo mundo achava que tinha problema de crescimento. Então ele ia pra Ribeirão Preto, ia pra São Paulo, ia pra Uberlândia, ia pra Goiânia. E foi pra Goiânia, e lá em Goiânia foi quando eles conheceram uma médica. Antes disso, eles foram num endocrinologista muito famoso lá em Goiânia. E esse endocrinologista encaminhou pra essa médica. E foi pra essa médica. Aí essa médica fez uns exames do meu irmão e diagnosticou meu irmão como celíaco. Porque meu irmão tinha celíase, que é aquela alergia ao glúten. E aí o meu irmão, meu irmão na época, gente, devia ter sete anos, sete, oito anos, eu tinha nove, dez. E meu irmão, aquela dieta rigorosa. Agora, gente, nós estamos falando, nós estamos falando nessa época que meu irmão tava na dieta, de vinte e cinco anos atrás, vinte e vinte e cinco anos atrás. É, vinte, vinte e dois anos atrás. Vinte anos. Há vinte anos, não tinha hoje. Hoje em dia todo mundo, ah, tem intolerância ao glúten. Ah, tem intolerância ao glúten faz mal. Ah, intolerância à lactose. Naquela época, não. Naquela época, poucas pessoas tinham esse diagnóstico. Era um negócio mais restrito. E não tinha toda essa capacidade de comunicação que tem hoje. Não tinha internet. Tinha internet? Não, acho que não tinha internet naquela época, não. Tava começando a internet, mas não tinha. Internet, celular, tava começando também. Aqueles tijolões, assim, que você pagava, comprava a linha, vinha a linha pronta. É um negócio mais esquisito. Então, não era igual hoje. Hoje tem variabilidade, tem restaurante pra celíaco, tem não sei o que. Naquela época, não tinha. Mas naquela época, já tinha, sim. Os alimentos já estavam escritos. Contém glúten. Já tinha esse tipo de situação. Agora, imagina, gente. Uma criança de oito anos, naquela época. Ah, você não vai comer pão, rosca, biscoito, pão doce, pipoca. Meu irmão surtou. Não podia comer nada disso. E meu irmão chorava, e teimoso. E a gente ia, e aí minha mãe comprava as coisas bonitinhas pra ele em casa. Tudo massa de mandioca, não sei o que, não sei o que. E quando via, meu irmão tava escondido comendo as coisas, escondido comendo pipoca. E um dia, gente, foi um dia, nossa, foi um dia bem, bem triste, na verdade. A gente tava na escola, e meu irmão, ele era uma turma atrás de mim. Eu, por exemplo, tava na quinta série, ele tava na quarta. Então, era uma sala de diferença. E eu me lembro que eu, a gente tava correndo, brincando alguma coisa, e tava tendo um aniversariozinho de um colega do meu irmão. Agora, gente, imagina, você fazer um aniversário pra uma criança, todo mundo ali comendo brigadeiro, comendo beijinho, comendo bolo, e, ah, não, o Nicolau não pode comer, que meu irmão chama Nicolau. E meu irmão olhando todos os coleguinhas dele comerem, gente, é muito complicado isso. Muito complicado. E aí, eu me lembro que eu corri pra trás, assim, com meus amigos, quando eu dei, dei de topo com meu irmão. Meu irmão pegando uma vasilha, assim, gente, meu irmão com a boca, eu tô comendo aquele bolo, assim, ó, porque a professora não deixava ele comer, porque eu não podia. E aí, falavam que se comesse, dava câncer. Então, a gente, minha mãe quase surtava de medo, né? E aí, eu lembro que eu olhei pro meu irmão, assim, e eu fiquei com dó do meu irmão, sabe? Falei assim, nossa. Mas eu cheguei em casa, contei pra minha mãe. Minha mãe ficou brava, pôs meu irmão de castigo, e foi aquele away. E aí, meu irmão virou pra minha mãe e falou, mãe, eu não quero saber. Eu posso morrer, mas eu não vou deixar de comer o que eu gosto. Não adianta, só pra me bater, mas eu não vou deixar de comer o que eu gosto. Então, assim, a gente entrou numa situação de surto em casa, não sabia mais o que que fazia. Aí, o meu pai, meu pai sempre foi envolvido com política, né? Meu pai tava em Goiânia um dia, foi na Assembleia lá visitar um deputado, e o deputado falou assim, ah, Joaquim, o seu filho tem celíase, né? Fiquei sabendo. Ele falou, pois é, né? Pô, é de complicado, porque essa criança não quer fazer a dieta, a gente não sabe mais o que que faz. Aí, ele falou assim, Joaquim, faz o seguinte, leva teu filho no doutor fulano, porque esse doutor aí que salvou meu filho. Meu filho também tava diagnosticado com esse negócio aí, e foi lá, e ele achou outro problema, então, eu confio muito, depois de Deus, é esse cara que eu confio. Aí, meu pai falou assim, nossa, mas que bom. Meu pai catou meu irmão, minha mãe, e foram lá nesse médico. Chegou lá, o médico fez os exames do meu irmão, quando terminou, o médico falou assim, o que você gosta de comer, meu filho? Ele falou pro meu irmão, meu irmão, eu adoro o McDonald's. Ele falou, então você vai sair daqui, vai comer o McDonald's, que você não tem nada. Ele falou pro meu pai e falou assim, seu filho não tem nada, seu filho é 100% saudável, olha aqui, não tem celíase, não tem nada, vocês estão cometendo um crime com o filho de vocês. Leve esse menino pro shopping agora, deixa ele comer o que ele quiser. Eu me lembro direitinho, a gente saiu de lá, foi pro Flamboyant, que é um shopping, o shopping que eu mais gosto lá em Goiás. A gente foi pro Flamboyant, chegamos lá, meu irmão foi pro McDonald's, comeu pipoca, comeu batata, comeu tudo assim, sabe? E aí, ficou feliz. E aí, meu irmão, meu pai, logicamente, ficou muito revoltado com a médica. Então, o que é que meu pai chegou lá na nossa cidade? É, porque essa vagabunda fez meu filho ficar aqui sofrendo. Todo mundo ficou muito revoltado. E aí, meu pai, ah, entra, processa essa mulher, processa essa mulher. Aí, eu lembro que a minha avó materna, a avó Lourdes, chegou e falou assim, não, não faz isso, não. A gente não sabe o que aconteceu, não sabe se foi um erro, não sei o quê. Aí, acabou que não mexeu com isso. Meu pai também não quer de processar ninguém, não. Deixou por isso. Bom, eu, na minha opinião, gente, vocês sabem, se alguém cometeu um erro com vocês, não tem problema você procurar a justiça e processar. Isso não ia ser ser radical, ser extremista, de forma nenhuma. Você está agindo dentro da lei, você está sendo sensato. Bom, vou procurar a justiça, para a justiça averiguar, e depois ver o que aconteceu. Se aconteceu um erro grotesco e tal, a gente vê lá na frente o que vai ser. Pede indenização, ou a pessoa tem que pedir uma desculpa, ou realmente aquilo podia acontecer. Normal. Agora, agredir, pular para cima, e tomar providência, sem saber o que aconteceu, isso aí que é errado. Porque isso aí você pode estar se tornando injusto, né? Bom, essa história eu contei para o pai do meu amigo, né? Quando eu contei, o pai do meu amigo, não, o pai do amigo do meu amigo, né? Do médico. Ele falou assim, Rafael, como é que é o nome dessa médica? Falei, doutora fulana. Gente, Deus. Ah, o professor conhece? Nossa, é uma grande amiga que eu tenho. Uma grande amiga do meu coração. E eu acho muito estranha essa história. Tem alguma coisa de errado nessa situação, porque ela é uma das melhores médicas no Brasil, nessa área. Então, eu não acredito que ela tenha errado dessa forma, não. Eu acho que tem alguma coisa no meio aí que... Gente, eu quase morri de vergonha. Eu falei assim, nossa, doutor, me desculpa. Ele falou, não, fica tranquilo. Ele falou, não, não, não. Ele falou, não, mas olha, ela é uma excelente médica. Eu posso garantir para você. Então, se eu fosse vocês... Só que aí, gente, eu já estava com meus 17, 18 anos. Quer dizer, isso tinha acontecido há 8 anos lá naquela época. Ninguém ia mexer mais com nada, né? Mas ele falou assim, olha, se eu fosse vocês, eu iria novamente lá nela para ver, dar uma chance para elucidar o que aconteceu, né? E, gente, eu me lembro que quando meu irmão ia lá nessa médica, os exames davam errado, sabe? Fazia um exame, ah, não, não deu certo, tem que fazer de novo. Então, aconteceram situações que depois meu pai falou assim, putz, mas naquela época a gente já tinha que ter desconfiado, porque fazia um exame, ah, o exame não deu certo para colher, tem que fazer de novo, então, a gente via que tinha umas barbeiragens lá com o meu irmão, sabe? E aí o meu irmão ia, mas a gente, o médico, né? A gente se acredita, você tem que confiar no teu médico, né? E aí, outra coisa também engraçada, é que na época, quando meu irmão foi diagnosticado, minha mãe se associou nas mães dos celíacos do Brasil, uma coisa assim, e lá as mães falavam que os filhos vomitavam muito, tinham diarreia, não ganhava peso, e meu irmão sempre foi saudável para caramba, meu irmão só não crescia muito, ele só era bem menor do que os colegas dele, meu irmão era mega saudável. E aí o, a minha mãe comentava com algumas mães, falava assim, gente, mas o meu menino não tem nada disso, mas que coisa estranha, porque toda criança tem. Então, algumas situações já meio que tipo assim, ó, bom, tem alguma coisa de anormal aí nesse diagnóstico, então, não é assim, que ele tinha um diagnóstico 100% de certeza, e não, a gente já tinha algumas desconfianças, mas confiava na médica. Quando a gente foi nesse outro médico, o médico falou isso, meu pai, aí pronto, aí a gente falou, então tá certo, então aquelas coisas que a gente achava, tal, gente, foi muito, ao mesmo, eu me lembro que quando o médico falou isso pro meu pai, foi uma sensação dupla e antagônica, né, de alegria, de prazer, de saber que meu irmão tava liberto daquilo, e ao mesmo tempo livre daquilo, né, e ao mesmo tempo de revolta, de falar, pô, meu filho ficou 3 anos aí, nesse inferno de diagnóstico, de não poder comer, e a gente com medo de ele ter um câncer, de ter alguma coisa, né, então a gente também ficou assim, mas não justifica, você sai chamando a outra de vagabunda, né, gente, essa história, nossa gente, eu fiquei com tanta vergonha, porque esse homem, era um senhor tão gente fina, esse, o filho dele, tão gente fina, me acolheram lá, eles deram mais atenção pra mim naquele dia lá, do que o meu próprio amigo, né, que meu amigo tava todo na marva, lá com os colegas, bebendo, tudo, e eles super preocupados de eu ficar lá sozinho, e aí, eu peguei e falei assim, olha, eu não, eu, eu, nossa, eu não quero que o senhor tenha má impressão de mim, porque eu não tenho o costume de falar assim, ele falou, Rafael, eu lido com pais, a vida toda, eu sei que numa situação dessa, quando mexe com filho, mexe com irmão, a gente meio que tende a sair do normal, a gente fica meio, emocionalmente instável, então, fica tranquilo, tá, mas revejam isso daí, eu acho que é interessante vocês, é, levarem seu irmão novamente lá, pra fazer um novo exame, tudo, porque tem alguma coisa aí, que não, não tá legal aí nessa história, porque ela é muito boa pra cometer esse tipo de barbeiragem, gente, olha como o mundo é pequeno, eu tava lá em Uberaba, né, fui visitar meu amigo, que tava fazendo medicina, esse amigo meu, fez pediatria também depois, o Bruno, não o filho do homem, o meu amigo, que na época fazia faculdade, ele foi fazer pediatria, e um dia ele veio pra Curitiba fazer um congresso, Rafael, posso cair em sua casa? Falei, ô Bruno, demorou, fica aqui em casa, ele veio aqui pra casa, a gente ficou super feliz, imagina, a gente era amigo de cursinho, aí ele passou, depois eu passei, aí ele veio aqui pra Curitiba já como médico residente, eu fazia faculdade, e a gente junto ali, foi muito massa, aí ele comentando comigo, falou, nossa, Rafael, eu tô desesperado, porque amanhã eu tenho que, essa semana eu tenho que fazer uma apresentação toda em inglês, porque a médica pegou no meu pé lá, e eu tenho que fazer em inglês a apresentação, eu tô meio um pouco ansioso, falei, ah, tal, tal, quem que é a sua professora? Doutora fulana, você tá brincando, fulana, fulana, é? Falei, gente, é a médica do meu irmão, então, depois o meu amigo, foi ser aluno dessa médica lá em Goiânia, na hora de vocês verem que coincidência, gente, essa história, ela traz, ela traz muita, eu sei que muita gente tá prestando atenção aqui nesse papelzinho, mas não é nada não, viu, que eu peguei aqui em cima da mesa, pra ficar mexendo aqui na mão, eu sei que muita gente, é, faz isso, e, mas olha o aprendizado que eu tive, que é essa história, a gente tem que saber, o que aconteceu, pra gente sair falando as coisas, porque, se eu fosse o pai de uma criança, passando por essa situação, o que que eu faria? Eu iria de novo lá na médica, doutora, a gente foi em outro médico, e a gente tá com esses exames aqui, a gente queria ver, saber a opinião da senhora, do que, do que que pode ter acontecido, se esse, tá, não tem problema, se a médica for profissional, assim, nossa, quanto mais opiniões, gente, gente, eu como médico, eu tô preocupado com a minha, com o meu status, eu tô preocupado com a saúde sua, do paciente, gente, juro por Deus, às vezes, eu sei que às vezes é difícil, você falar assim, ah, uma vez uma pessoa aqui da internet falou, ai Rafael, você é muito perfeitinho, pra ser de verdade, eu tenho o pé atrás com você, eu falei, não, mas, você tem que ser, você tem que ter o pé atrás com todo mundo, ninguém, eu não tô aqui pra, pra ser o sacristão, e ser o, todo poderoso, não, mas, eu toda vida, quando sento alguém na minha frente, pra se consultar comigo, independente se é cliente do coach, se é mentorado de estudante, gente, a minha maior preocupação, é você, é a pessoa que tá na minha frente, se você chegar pra, Rafael, eu não confiei em você na primeira vez, tirei a opinião com mais dois médicos, e tô aqui pra gente tirar uma coisa, maravilha, porque o mais importante é a sua segurança, segurança, se eu tiver cometendo um erro, e um amigo meu descobrir que eu tô cometendo um erro, eu tenho que te agradecer pelo que você fez, eu não tenho que ficar revoltado com você, não, e o que é que a gente vê por aí, as pessoas ficam revoltadas, você vira um inimigo, você vem, mostra o erro que a pessoa, você vira um inimigo da pessoa, porque você mostrou um erro, o ego, não cabe dentro do peito, né, eu não, porque pra mim o mais importante é a sua, é a sua saúde, é a sua segurança, então nesse caso, se eu fosse a médica e viessem, nossa, fulano, então agora é uma excelente oportunidade pra gente ver realmente, vamos ver aqui então, vamos solicitar um novo exame e tudo, e depois tira a prova dos nove, pede desculpa, ó, eu errei, peço desculpa, o que é que eu posso fazer, pra diminuir um pouco o sofrimento de vocês, isso é muito bonito, reconhecer o erro, e a, a, outro aprendizado também, gente, é a forma de comunicar, porque quando você fala assim, ah, ela é uma médica vagabunda, ó a diferença, eu vou falar a mesma coisa de dois, de duas formas diferentes, ah, uma médica de vagabunda fez minha família sofrer, tá, eu acusei ela de vagabunda, eu tenho que provar que ela é vagabunda, né, agora é diferente, olha, teve uma médica de Goiânia, que fez um diagnóstico no meu irmão, que causou muito sofrimento na minha família, e esse diagnóstico provavelmente estava equivocado, porque a gente foi em outro médico, outro médico invalidou ele, falou, não, ele não tem essa doença, gente, eu falei a mesma coisa, só que eu falei de uma forma delicada, de uma forma elegante, e outra forma foi extremamente deselegante, extremamente deselegante, então percebam que a gente tem que ter esse tipo de cuidado, gente, hoje em dia, gente, hoje em dia está difícil, está difícil, é gente que não tem preparo para nada, que está ocupando cargo de gerência, que está o que está tendo, o pessoal não dá, não consegue lidar nem com o lixo, e está lá atendendo pessoas, então não vamos ser esse tipo de gente não, e se você é assim, que bom que eu estou te falando isso, que bom que alguém está te alertando para você mudar, gente, isso é ser cristão, isso é aproximar de Cristo, quando você melhora a forma como você atende seus clientes, como você cuida do teu patrão, quando você cuida dos seus empregados, dos seus colaboradores, você está se tornando uma pessoa melhor, você está se aproximando de Cristo, qual que é a função nossa aqui nesse mundo, gente, é só comer, fazer sexo, engordar e morrer, não, a função nossa aqui é a gente se tornar melhor, melhor, eu gente, hoje eu imagino assim, eu não consigo imaginar eu chamando alguém de vagabundo daquela forma, aquela vagabunda, gente, coitada de uma médica que trabalha, mulher importante, famosa, mulher vivos fazendo coisas, professora universitária, tudo, e quer dizer, ela errou com o meu irmão, mas não me dá o direito de falar aquilo, então a gente tem que ter uma linguagem mais adequada, uma linguagem mais elegante, a gente sempre tem que ter isso, até para discordar, eu fiquei tão feliz esses dias, quando uma pessoa falou para mim, ah, Rafael, a gente gosta muito de você, porque você discorda da gente de forma elegantemente, de forma elegante, e muitas vezes, gente, quando eu me altero, eu tenho vergonha depois, eu me arrependo, putz, para que eu fui fazer isso, para que eu fui falar, alguém vem, pá, e eu, pá, eu me igualo, então não é muito legal quando você é mais elegante, você é mais educado, mais respeitou, você sai por cima, a outra pessoa fica até com vergonha, agora se você vai e se iguala, você perde todo o teu valor, a tua reputação, a gente tem que preocupar com isso, temos que preocupar com isso, então essa comunicação é legal, é importante, e a outra coisa, eu não sei se eu falei aqui agora mesmo, mas é você não julgar, sem saber o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu, como é que eu vou chamar a mulher de vagabundo, se eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, e se teve um exame trocado dentro do laboratório, o erro foi do laboratório, não foi da médica, se a gente tivesse voltado a ela, talvez a gente teria descobrido, descoberto, né, que isso era, era verdade, era mentira, então meus amigos, minhas amigas, a gente vive aprendendo, a gente vive pra, e pra que que a gente tem que quebrar a cara pra aprender, eu tô te contando uma quebrada de cara minha, pra você não precisar passar por isso, José Saramago, né, que era o escritor português, até palestra minha pra estudantes, eu sempre falo isso, aprender com o erro dos outros, é menos penoso que aprender com os nossos erros, lógico, se você aprende com o erro dos outros, você não tá sofrendo, bom, eu vi que ele fez aquilo, nossa, então eu não vou fazer assim, vou fazer diferente, tá, então gente, tomar esse tipo de cuidado, tomar esse tipo de cautela, aí eu viro pra vocês e falo assim, comunicar bem, não melhora a sua saúde? Ser mais educado, não é ser mais saudável? é gente, vocês concordam que cada dia que passa, tá difícil deixar a medicina em pacotes, a medicina é um todo, eu já falei pra vocês várias vezes aqui, saúde, endividado, devendo pra todo mundo, saúde passando a perna, mentindo, enganando, não existe, não casa, não casa, lugar sujo, lixo, pichação, escuridão, não é saúde, saúde é aqui ó, é luz, é organização, é um som ameno, é o som da natureza, cores bonitas, aqui tá a saúde, isso aqui é doença, é doença, você tá vibrando aqui ou tá vibrando aqui, chamar os outros de vagabunda, onde você tá? Você tá aqui, tá aqui, e vocês querem uma coisa bem legal? uma forma de comunicação bem poderosa que vocês podem fazer, é assim, não fala, não acusa a pessoa, vou dar um exemplo, eu fico dando exemplo pra vocês, suponha que o teu namorado, ou tua namorada, gritou com você, aí você fala assim, ah, fala mais, seu descontrolado, sua descontrolada, fala mais, quer dizer, você acusou a pessoa, seu é descontrolado, seu é descontrolada, o que é que tende a vir pra você? Outra acusação, vai, volta, ação e reação, agora se você fala assim, nossa, quando você fala assim comigo, eu fico muito triste, eu fico arrasado, opa, a outra pessoa fala assim, mas assim como? Não, você tá gritando comigo, você tá falando muito forte, não precisa se alterar comigo, você não acusou nada, você só comentou alguma coisa que aconteceu, que te deixou magoado, ou magoada, a pessoa que vai saber, ah, mas assim como? Vocês entenderam? Quanto menos específico você falar, no caso de um defeito, melhor é, um exemplo, outro exemplo, ah, quando você grita comigo, eu fico triste, você falou que ele gritou, a pessoa pode falar assim, mas eu não gritei com você, não, você gritou comigo, não, eu não gritei com você, tá, quando você fala assim, quando você fala assim, eu fico triste, opa, você não acusou nada, mas assim como? Ah, eu não sei, você tá falando com muita, você tá falando muito intenso, muito alto, isso tá me deixando mal, sério que eu tô falando assim? Então, gente, percebam, que a forma como a gente se comunica, se você pega na televisão, se você pega no meio empresarial, gente, quem tá ganhando milhões, quem tá com a vida tranquila, quem tá com liberdade financeira, quem tá, são pessoas que sabem se comunicar adequadamente, com os outros e consigo próprio, é assim que funciona, é assim que funciona, antigamente você precisava pagar um curso caríssimo, pra você aprender isso, agora você tá aprendendo isso aqui na internet de graça, eu tô te contando aqui, então, são estratégias que eu tô passando pra você aqui, que pode mudar a tua vida, uma coisa que muda a vida de alguém, porque muda a minha, muda das pessoas que eu mentoro, e as coisas sempre vão dando certo, se a gente quiser melhorar, melhora, gente, melhora, vai melhorar, você entendeu? Tá bom? Gente, graças a Deus, eu perdi contato desses dois médicos, que é o pai e o filho, não sei nem onde que eles moram, mas, eu tenho contato muito com o meu amigo, até hoje, Bruno, levei meus sobrinhos nele, há duas semanas, dormi na casa deles há pouco tempo, lá em Jatai, casa linda, maravilhosa, cheia de energia, é uma família linda, gente, sou apaixonado do Bruno da Roberta, as crianças deles, são crianças muito educadas, bonitinhas, assim, não, é uma família linda, e eu tô instigando, instigando eles, a virarem youtubers, né, ou influenciadores em outras redes, pra mostrar esse dia a dia deles, assim, porque é muito legal, eu gosto bastante, mas, graças a Deus, passei por essa situação, não, né, não foi pra frente, não tive que, não foi processado, nem nada, mas tem que tomar cuidado, que isso aí geraria um processo, e uma situação delicada, aí pro meu lado, tá bom? Agora eu queria que você me falasse, você já falou mal de alguém, e a pessoa, com quem você tava falando, defendeu a outra, ficou brava, ou me conta uma situação, que você falou mal de alguém, e você saiu pelo cano aí, de alguma forma, me conta aí, que eu quero saber, tá bom? gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e ativar as notificações, e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço, se cuide!